Já sabe que a vacinação contra a Covid-19 está rolando em todo um país. Levar a vacina para todos os cantos do Brasil é um desafio gigante. O governo federal está trabalhando para que a vacinação traga para os brasileiros mais saúde e para o Brasil, a retomada para seguir em frente e fazer a economia crescer ainda mais e aumentar os empregos. A vacinação está indo em todos os lugares do Brasil. As doses adquiridas pelo governo federal são distribuídas por todos os estados e municípios, porque somos uma só nação. Neste momento, o grupo a ser vacinado é composto por profissionais de saúde da linha de frente, indígenas que vivem em terras indígenas e idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições. Em breve, novos grupos serão convidados para se vacinar. Acompanhe o passo a passo da vacinação e saiba todas as informações em gov.br barra saúde. Você também pode baixar o aplicativo Conexus e ter na mão a carteira de vacinação. A vacina está rolando, mas você não pode deixar de lado a proteção. Precisamos cuidar uns dos outros. Se for sair de casa, use máscara e álcool em gel. Lembre-se de lavar as mãos com água e sabão e proteja-se. Brasil imunizado, somos uma só nação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.